Esta unidade recebe ovos de 65 avicultores. Cerca de 500 mil passam por aqui por dia. O Espírito Santo é um dos estados que mais produz ovos no país. São 140 produtores. Em 2022, foram 12 milhões de ovos por dia. Mas por trás dos números imponentes, há uma queda na produção de 17% de acordo com a Associação de Avicultores do Estado. Nós tivemos uma crise no setor avícola, principalmente de postura, em relação às altas dos insumos, há um ano atrás, mais ou menos. Que inviabilizou, muitos avicultores deixaram de produzir os ovos, principalmente nossos pequenos avicultores. Além do aumento no custo de produção, agora há outra preocupação. A gripe aviária. A circulação do vírus é considerada endêmica. E casos foram confirmados na América, Europa, Ásia e África. Recentemente no Peru, Bolívia e Uruguai. O Brasil tem uma estrutura continental, um tamanho continental, e nunca tivemos nenhum caso confirmado no Brasil. graças a Deus. Isso se deve a todas as medidas de biosseguridade que os avicultores implantam, que o sistema de inspeção, de fiscalização, trabalha em cima, fazendo as monitorias ativas, e todo o procedimento para que ela não se instale realmente. A gripe aviária é causada por um vírus, e pode até matar as aves. Por outro lado, é raríssima em humanos. Cerca de 50 funcionários trabalham nesta unidade, que higieniza e classifica os ovos vindos de granjas aqui de Santa Maria de Getibá. Por aqui, os protocolos de segurança também foram reforçados. Por exemplo, quem não estiver autorizado a entrar, só consegue acompanhar a produção desta janela. Algumas dessas medidas, nós podemos citar, que é a proibição eminente de pessoas, de entrada de pessoas não autorizadas nas granjas, tendo o controle dessas pessoas, desinfecção de veículos, o cercamento dos núcleos de produção, o telamento dos galpões, para que não haja o risco de entrada de pássaros silvestres no interior das granjas. A Associação de Avicultores informou que não há risco de escassez de ovos no Espírito Santo. Santa Maria de Getibá tem a maior granja do Brasil. São 14 milhões de galinhas. O animal é um símbolo da cidade. Santa Maria vem se destacando a nível nacional como o primeiro produtor de ovos do Brasil. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui tem vários fatores que favorecem, clima, altitude, mão de obra. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado realizou em 2022 a coleta de 585 amostras para verificar a circulação do vírus. Todas deram negativo. Existem as rotas migratórias que vão lá do hemisfério norte para o hemisfério sul, que nesse momento estão começando a inverter, a subir. Então, entre aspas, o risco pode parecer que está diminuindo, só que a gente não pode relaxar.